Ricardo, foi um sucesso aquele vídeo do 10 exercícios para queimar no verão Eu vou deixar o card aqui do vídeo e vamos fazer mais um hoje Vamos, vamos fazer mais um circuitinho, né? Vamos fazer mais um circuito, mas eu estou lesionado Então eu trouxe meu irmão gêmeo, que não é gêmeo, para fazer os exercícios Bora! Depois da vinheta Vamos lá É claro que você vai falar o tempo que é para fazer O Leandro, meu irmão, vai fazer os exercícios não no tempo certinho Porque ele já treinou hoje, né? Mas é só pegar e você vai conversando com a galera e eu vou filmando Beleza Fechou? Beleza, então vamos lá Terão 3 exercícios de 30 segundos cada, com 30 segundos de intervalo Primeiro exercício, agachamento 30 segundos Agora ele vai sair do agachamento e vai fazer 30 segundos de afundo alternado Terceiro exercício, 30 segundos, agachamento isométrico Deve, segura 30 segundinhos lá Beleza, 3 séries dessa 3 séries, 30 segundos, agora ele vai dar 30 segundos de intervalo e vai repetir mais duas vezes essa sequência Então esse é o primeiro bloco de 3 exercícios Fechou O segundo bloco, ele vai fazer skipping, 30 segundos A transição de um pro outro sem intervalo, faz a transição Polichinelo, 30 segundos Beleza, 30 segundinhos, agora alternando a passada lá Execução de 30, se quiser fazer um pouquinho mais intenso pode aumentar aí 10 segundos cada exercício Pode fazer 40 E se tiver muito difícil pode aumentar um pouquinho mais o intervalo daí A gente tá dando aqui intervalo de 30 segundos porque os estímulos são de 30 segundos Mas se tiver muito puxado, muito intenso, pode aumentar um pouquinho o intervalo Pode fazer até aí 1 minuto, 1 minuto e 30 Dependendo de como você se encontra aí fisicamente Beleza? Terceiro bloco Ele vai começar com um exercício onde ele faz um agachamento e faz um saltito 30 segundos, agacha e salto A ideia é tocar nos pés e pular Daí a transição O segundo exercício, exercício no bloco, vai ser o exercício onde ele abre, agacha Abre, agacha Então a gente tá fazendo aqui a execução de 30 segundos E o terceiro? Terceiro exercício, saltito lateral Também 30 segundos 30 segundos Faz os 3 Então a gente colocou aqui estímulos de 30 segundos São 9 exercícios divididos em 3 blocos A gente vai deixar descrito pra você isso Pra você conseguir mapear bem o treino Então serão 9 exercícios de estímulos de 30 segundos com 30 segundos de intervalo O intervalo ele só acontece depois que você repete os 3 do bloco Faz o intervalo, volta pra mais uma sessão dos 3 do bloco E assim por diante Mais uma série de exercícios que não precisa de nenhum equipamento Exatamente Basta um cronômetro Um cronômetro E a sua disposição E a água, né? A água é sempre bem importante se hidratar, né? E pra você ter uma ideia Hoje a gente tá aqui num clima frio de Curitiba Então é um treininho que dá pra suar bastante aí Super legal E em relação ao anterior Esse é um pouquinho mais puxado Então, como você... Aquele era uma ideia de você fazer lá durante as suas férias Um período mais de recuperação Então por isso eram exercícios mais simples, né? Aqui a gente já englobou exercícios um pouco mais compostos Até pra aumentar a intensidade Já pra entrar nos ritmos aí de provas e treinos mais intensos Show de bola Ricardo, mais uma vez obrigado E não dá pra ficar parado Porque são exercícios que literalmente você faz em qualquer lugar Com certeza Valeu, gente! Galera, se você gostou do vídeo Dá um joinha lá pra nós Ele já sumiu Bom, então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Dá um joinha lá pra nós Inscreva-se no canal Sprint Binal Galera, cheguei aqui pra dar um recado pra vocês Muito importante Então não só depois desse treino Qualquer treino que você faça É super importante que você cuide da sua recuperação Alongamento A liberação As mobilidades Tudo isso é importante Pra que você recupere E já faça o trabalho de descanso Pra uma próxima série, né Eduardo? Então, alongamento no final Alongamento não muito forçado Mas é pra dar aquela recuperação A ideia é assim É que você faça já um trabalho de relaxamento Pra que essa musculatura Já comece o trabalho de recuperação Isso é importante pro treino seguinte Beleza Valeu, galera! Agora sim Se você gostou do vídeo Dá um joinha lá pra nós Inscreva-se no canal Sprint Final Aqui no YouTube E nas outras redes sociais Como Instagram Facebook Um beijo Um abraço a todos Até a próxima Tchau